E aí galera, beleza? Bom, tamo aqui pra mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo aqui de HGT Na verdade eu tinha entrado pra jogar oficial Mas oficial não tá entrando De jeito nenhum, você clica e já volta pro lobby Na mesma hora, então Resolvi vir em HGT Porque é o que resta né cara, não tem o que fazer Eu achei uma logzinha aqui de bravo E pelo jeito Tá difícil hein Pergão de 4 a 0 hein Mas vamos lá Se a gente consegue ajudar o nosso time Tem um clã inteiro no outro time E tem um do clã deles no nosso Beleza Double Olha o som bugado Tô ouvindo som em cima de mim O cara falou cima Tem cara no carro também Tá, e agora? Tem cara aqui Tá aqui ó Aí dá ruim né Ah, o punch foi no frigo Ah era, não tem o que fazer não E agora só linchou Aí eu tomo um single ainda Tá ligado Muito bom E aí Lucas Eu mereci também né Eu errei ele ali Ah, acertei o cara do time Mano, eu tô na frente Não vai virar vídeo Ou dó Que é por causa de um Por causa de um single Mano, o que que é um single? É um tiro como qualquer outro A única coisa que foi Um tiro na cabeça Ok Ah, mas tá todo mundo aqui Eu tô sem bala Ah, mano Na moral Na moral Não vai dar não, mano 6x0 já Passa, passa Boa Beleza Agora falou cima hein Dois red em cima Tá no frigo já Vamos ver se tá red mesmo É, até que estava E esse daí? Será que tá aqui? Tá Não, não tá não Duto Tá Eu confio na virada, mano Não sei se o time confia Mas eu confio Vamos ver se vai subir Muita gente GG Aparentemente não subiu ninguém O cara tá vindo sempre ali Made Nossa E respawn Vai subir ali Boa, cara Nice Caixa Z Beleza Tá aqui, ó Nice Vamos, cara Vamos que dá Se os caras começarem a vir só no carro aqui Eu acho que talvez a gente consiga segurar, mano Ok Vai querer vir ali Tá, não veio Tem que ficar atento com as nades Ali, ó Ah, mano A porta do carro atrapalhou, velho Ah, mano A porta do carro me atrapalhou, mano Eu tive que Nossa Boa, boa 5x3, mano Vai que dá Mano, esse maninho aqui podia fazer a boa, ó Vai, cara Vai, vai, vai Vai que é sua, cara O jogo é seu Desce aí Isso, isso Tem um cara aí Tem um cara aí Boa, nice Tá, só falta um agora que Não fazemos ideia onde tá, mano Nossa, teria matado aquele cara de boa, mano Mas a Pedacinho do ferro da porta Resp deles Come ele, mano É, mas não pode ir um por um, não Tem que ir junto Boa Eles estão com a menos, velho Ah, peguei um respawn muito Nada a ver, mano Tá, vou fazer uma need ali Tá Pô, mano Não avança muito não, velho O cara tá ali, ó Tá, eu tenho que marcar essa direita pra ele aqui, mano Pronto Ai, ah, need no pé Nossa, mano Eu queria Boa Eu queria ter ajudado o cara, velho Ele tava avançado na caixa Z Não queria deixar ele morrer pra direita do contender, tá ligado Ainda dá, mano Se os caras não perderam muito HP, ainda dá Hum, agora não dá mais, não Nossa, a barba do cara Acho que é barba de Leprechaus Essa daqui, né Não sei Ou é a do Ou é a de Papai Noel Não lembro, mano Ih, já era Desceu aí, vai Vai se matar Falei Não tinha o que ele fazer, mano Tá Início da rodada Vamos ver se vai subir alguém Nada, 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 nada Eles tão focando no carro Olha lá, o carinha aqui já Já sacou Ele tá marcando lá no fundo também Mentira, velho Isso era pra ter pego Isso era pra ter pego Dois liga, ok Oxi 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 Tô me tiro da onde? Mano, eu tô Ou esses caras tão lagados Ou sei lá, mano Ok O cara veio até aqui O cara veio até aqui, é sério E agora? Errei, mano Não achei que ele ia comer assim não, velho Ah, o que estragou ali foi eu tomando tiro do nada Parecia alguém lagado Me atirando atrás da parede Boa Boa Nice, moleque Tipo, não tinha ninguém, tá ligado Ali no branco assim Tipo, de frente pra mim E eu tomando dano, tá ligado Vai entender, mano Pelo menos a gente ganhou o round ainda Tá Mas se a gente pega alguém do todo Ah, mano Não dá, velho É muita mentira esse jogo, mano Eu mirei certinho no cara O meu não pegou E o dele pegou, velho Podia tomar o first Nunca mais acerta esse tiro Não Se eu for ali de novo Você acerta, velho Nossa Pena que eu entrei A gente tava perdendo de 4x0 já, hein Frente, frente Olha Tá, agora a gente tem que fazer 5 rounds E o cara tem que fazer 1, tá ligado E tamo com 2 a menos Tá, subiu ninguém Vou até marcar recuado agora Agora eles vão vir com força, hein Ó, mais nade Ai, eu travei ali Mais um Beleza Tem costa Boa Come, 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 come Nice Vamos tentar o que dá, né, mano Mas se eles vêm de uma vez Não tem como segurar Ah, saiu mais um Ah, não Os caras tão ajudando eles Só pode, mano Tancou, velho Tancou Agora já era Ai, eu tiro que eu tô errando Vai passar Outra nade É louco Cara, que Como assim, mano? Duto tá quebrado? Não Será que tem cara Respawn deles? Mano, tô travado, velho Cara embaixo EG, mano Cara, deu tudo errado, mano Mas é isso, pessoal Mais um vídeo aqui pra vocês A gente A gente tentou o que deu, né, mano Olha só Meio Meio centime também Eu entrei A gente já tava perdendo Mas a gente, né Eu tive esperança Mas é isso aí, pessoal Bom, se você gostou Peço pra deixar o like Se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal, né A gente posta dois vídeos por dia E também se você quiser Ter algum benefício aqui E também quiser dar uma força pra gente Tem o botão seja membro aí embaixo Pra vocês darem uma olhada, fechou? É isso, pessoal Valeu a todos E até a próxima Fiquem com Deus